Emília Correia Emília Correia Tá no coração do povo, tá no sangue, tá na veia Emília Correia E o Pará tá seguindo em frente Belém também quer avançar Belém quer mudar no ritmo do Pará Levanta, Belém, levanta O Igor é a mudança É um novo tempo pra gente avançar Levanta, Belém, levanta O Igor é a mudança Belém quer mudar no ritmo do Pará Bate com emoção Bate a mil por hora Bate de verdade Dá profe de longe em toda cidade Asfalte nas favelas Todas as regiões Coração de fuade É bom em nossos corações Bate com força e com fervor Coração valente Cheio de amor Se o seu coração bate pro BH É na voagem que você vai botar Sem medo de fazer o certo Pra enfrentar o desafio De peito aberto Em Adriane 11 eu confio Sem medo de fazer o certo Sem medo de fazer o certo Pra enfrentar o desafio De peito aberto De peito aberto Em Adriane 11 eu confio Não apaga alúdio e nem botelho Porque são tudo do mesmo jeito E Cuiabá tá querendo mudança Vinte e dois é a única esperança Antipedea de corrupção Fechado com capitão Cuiabá vai ser como nunca foi Se dia sexto Volta a vinte e dois E tá, e tá, o Eduardo Tá que tá preparado É com amor E com coragem Que a gente planta o que vai colher No amanhecer De cada dia Trabalhar e fazer acontecer E tá, e tá, o Eduardo Tá que tá preparado E tá, e tá, o Eduardo Tá que tá preparado Eu não quero andar pra trás Juntos nós podemos mais Juntos somos mais fortes Juntos chegamos lá Pra mudar nossa sorte É bando 13 prefeito Pra tudo melhorar Juntos somos mais fortes Vamos com quem é capaz Vamos com quem é capaz É bando 13 prefeito Com Lula, Camilão, Mano Esse é o time que faz Já isso vai mudar Vem pra resolver Nossa esperança segue firme com você Tamo do seu lado colado É tudo junto e misturado É por você, Goiânia Eu já vejo um futuro diferente Vejo um cara preparado Pra cuidar melhor da gente Nosso coração tem pressa Não é hora de arriscar É Goiânia É Goiás Tamo junto pra mudar E pra resolver Agora a gente chama Já, já Chama aquele Vem, vem É 44 É Mabel É Mabel É Mabel Prefeito Sincero Oh, oh, oh João Pessoa Do caminho certo Eu tô do lado De quem tá Do lado Da gente Eu quero João Pessoa Seguindo em frente Ele tá trabalhando Deixa ele lá A cidade avançando Deixa ele lá Mão sobe Tá melhorando Deixa ele lá Se o time tá ganhando Não tem pra que mudar Eu voto no Davi Ele é diferente De todos que tiveram Comandando por aqui O que fez em quatro meses Ninguém fez em quatro anos Davi é meu prefeito Avante pra surir É 70 na cabeça E Manaus No coração Homem de fé Davi é solução Davi é meu prefeito 70 na eleição Natal é minha Ela é da gente Não volta mais Anda pra frente É 44 É Paulinho prefeito Tá do nosso lado Pra fazer bem feito É Natal pra frente O passado já passou Queira mais Queira se queira Palmas já conhece Seu legado de transformação Queira mais Queira se queira O futuro de Palmas A gente constrói Com nossas próprias mãos Melo tá preparado Pro que vier Vai fazer ainda mais Porto Alegre não dá ré Com Melo a cidade avança Melo tem a nossa confiança Porto Alegre do jeito que eu quero Porto Alegre tá melhor Com Melo Eu vou melhor Eu vou com Melo É com Melo que eu vou Eu vou com Melo E Betina Porto Alegre mudou Eu vou melhor Eu vou com Melo Uns 15 pra avançar Tá melhor Eu tô com Melo Não dá mais pra parar Vem que Léo é 20 É amigo do povo Vem com Léo que Léo é 20 Vem que Léo é 20 Vou ligado com o povo Vem com Léo que Léo é 20 Vem que Léo é 20 É amigo do povo Vem com Léo que Léo é 20 Vem que Léo é 20 Vou ligado com o povo Faz o 20 Vem com Léo Faz o 20 Vem com Léo Vem Léo é preparado É amigo do povo Faz o 20 Vem com Léo Faz o vinte, vem com o Léo Léo é preparado, coligado com o povo São Paulo vai no Nestar 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 É, Nunes prefeito Vamos, 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 vamos no Nestar É, Nunes prefeito Vamos, 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 vamos no Nestar Pra melhorar a segurança, a parceria vai funcionar Uma São Paulo mais tranquila, tá na hora no Nestar É o mais certo pra São Paulo Transformar, evoluir É o mais certo pra São Paulo Prosperar, progredir É, agora tá na hora Vamos vencer Vencer, vencer Vencer Vamos, 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 vamos 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 Vamos, 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 vamos Tchau.